Ele te beijou? Foi. Foi isso que ele fez, minha irmã Angélica. Como um bruto. Mas foi contra a minha vontade. Pois está me parecendo que você gostou demais da brutalidade dele. Não. Não, eu não gostei. Com os modos que ele me tratou, só faltou o cheiro de suor pra ele se parecer com o ateu. Só faltou o cheiro. Só. Mas esse Marco Antônio eu ainda não conhecia. Eu estou achando, Rosana, que longe de você ter ficado com raiva do Marco Antônio por causa do comportamento dele. Você ficou encantada com ele, não foi? Fale bobagem, Angélica. A grosseria dele mexeu com suas entranhas, não mexeu, Rosana? Que imoralidade você está dizendo, minha irmã? Por que imoralidade? Por quê? Você tem coragem de me dizer que não gostou da brutalidade dele? Minha irmã, você mesma acabou de me dizer que pro Marco Antônio se parecer com o seu Mateu, só faltou o cheiro. Bendito o cheiro, não é mesmo? Você só está falando bobagem, Angélica. Mas não foi justamente por causa do cheiro de homem, do seu italiano, que você se perdeu na sua vida? Você continua falando bobagem, o Marco Antônio despertou a mulher que há em você, Rosana. Você é assim. Você gosta de ser tomada força, de ser beijada como foi beijada pelo Mateu naquela senzala, pelos cafezais da fazenda. Eu estou enganada. Ele me falou que quer voltar a viver comigo, Angélica. Por que não? Eu só estou pensando como é que eu vou dizer isso pro papai. Nunca me senti tão dona de casa como agora, Luisa. A gente já percebeu isso, Madame Janete. Se é até café na cama, a senhora serve pro seu marido. Descobri que estou viva novamente graças ao seu patrão. Nunca me senti tão feliz em toda a minha vida. O senhor Josué Medeiros parece ser muito fiel à senhora. É mesmo. Tenho certeza disso. Eu também tenho, Madame Janete. O senhor Josué Medeiros parece ser o melhor dos maridos. Como foi que você chamou meu marido? Para essa, pelo nome dele, senhora. Repita pra mim de que nome você o chamou. De senhor Josué Medeiros. Aliás, Josué Medeiros Filho. Que é como ele se chama, não é mesmo, Madame? Não, não é, não. Você está completamente enganada. Esse não é o nome do meu marido. Ora, essa. Então os documentos dele devem estar errados. Que documentos? Os que ele guarda naquela maleta, senhora. Que maleta, Luisa? Uma que ele me tomou das mãos no dia em que eu e Antônia fomos fazer a mudança dele. Lá na mansão dos Maliano. Quando a senhora resolveu trazê-lo para dentro de casa. Onde está essa maleta? Agora eu não sei mais, senhora. O senhor Josué deve ter dado fim a ela. A última vez que eu vi essa maleta já foi nessa casa, senhora. Olha, Madame, eu não abri aquela maleta por xeretice. Eu achei que tivesse alguma roupa suja dele para lavar, por isso que eu abri. Tá bem. O que mais você viu nessa maleta? Pertences pessoais do senhor Josué e documentos. Que documentos? A certidão de nascimento dele, um atestado de óbito do pai, entre outras coisas. Como era o nome do pai dele, Luisa? Ora, senhora, se ele se chama Josué Medeiros Filho, como poderia se chamar o pai? Josué Medeiros. Se exatamente esse nome constava naquele atestado de óbito que eu vi naquela maleta. E aí